Oi Marisa, hoje é sexta-feira, nossa mãe, a gente acabou de sair lá do tacadão pra comprar e fazer compra, pra fazer uma comprinha né gente, que não dá pra 30 dias, uma compra assim pra uns 15 dias né, aí a gente sempre tem que tá repondo, eu não gravei lá pra vocês porque eu sempre gravo quando vou fazer compra, então fica uma coisa muito repetitiva, vou gravar pra vocês que a gente pegou e vou intercalar ele com o vlog de amanhã, que vai ter churrasco lá em casa amanhã, aí eu vou filmar pra vocês, então vai ficar muito curtinho o videozinho só da comprinha, então eu vou tá filmando hoje e amanhã pra vocês, a gente acabou de parar aqui pra pegar um caldinho, onde a gente sempre vem tomar caldinho que eu já mostrei pra vocês, então já peço pra vocês deixarem o like, se inscrevam no nosso canal e me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, e também se inscreve no canal do Gabriel, isso, se você chega aqui nesse vídeo do nada, eu me chamo Viviane Barbosa, tenho 32 anos, sou mãe desse menino gostoso que tá com espelho desse tamanho, que não vai chupar espelho todo, que é muito doce né, tem esse menininho chamado Gabriel de 4 aninhos, sou casada com meu esposo Cláudio, que está lá dentro pegando caldinho, e aqui nesse canal a gente aborda um pouco de tudo, vlog, faxina, comprinhas, educação alimentar, academia, dança, maternidade, que é o foco, é muito variado, então seja muito bem-vindo, tá bom? E é isso, chegando lá em casa, eu vou filmar pra vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Meu Deus, que pirulitão! Ali gente, a gente pode ver, não encosta o pirulito, senão vai sujar e vai ter que jogar fora, onde o Cláudio tá pegando caldinho, onde a gente sempre vem comer também, e é isso. Eu só preciso de meu tia! Meu Deus, que boca babada de pra mim. Eu sou pechiço! Misericórdia! Gente, vou mostrar pra vocês, eu ainda não limpei, só pus aqui em cima pra vocês verem o que a gente pegou. Eu não peguei arroz, feijão, essas coisas, porque tem muita coisa aqui ainda no armário, ó. Deixa eu mostrar primeiro o que tem no armário pra vocês verem, ó. Então eu já mostrei aqui, fica as coisinhas que tá abertas, feijão, salgadinho do Biel, pão ainda, as coisinhas que estão abertas, sabe? Aí ele já tem aveia ainda. Essa aqui é bolacha, que é pra tá aqui, ó. Bolachas que já estão abertas, aí vai comendo daqui primeiro. Eu ponho nesse saquinho aqui, ó, pra não murchar. Aí aqui tem cookies ainda, tem traquinas, tem essa daqui ainda nesse fit, tem mais bolacha ali do Cláudio. Tem aqui granola, tem um pacote ainda de bolacha integral, tem creme cracker lá embaixo. Deixa eu ligar o flash. Aí, ó, tem creme cracker fechado, tem mais uma aqui. É, aveias, tem uma aberta e uma fechada, ainda tem clube social, tem metade do pote café. Tem suco, tem um arroz fechado, tem feijão, tem um açúcar. Embaixo do açúcar tem trigo, ó, creme de leite, é, gelatina, leite condensado. Miojo, tem nescau, tem dois óleos, ó. Um fechado, não tá pela metade. Tem um leite que a gente não tá tomando, tem sucrilhos ainda pro Biel, ó. Tem torrada, tem massa de bolo. Ainda tem molhos de tomate. Bom, então tem bastante coisa, sobrou bastante coisa do mês passado. Então, o que a gente comprou é pra reposição, você vai derrubar. Peça assim, por favor. Ó, amor, ajuda aí. Aí, eu peguei aqui, ó, um pão integral. Que o Cláudio não come, então só eu que vou comer. Não põe muito, tá aqui, ó, porque ele vai jantar. Não, amor, eu vou pôr bastante. Ah, tá, tem dois macarrão, espaguete, tem dois açúcares, tem esses aqui, pote café, um coco ralado, tem sal grosso, que é pro churrasco de amanhã. Tem esse flocos aqui, ó, cuscuz. Tem milho, um feijão preto. Aqui tem as bolachinhas do Biel, essa aqui que ele pegou. Aí tem aqui os Kit Kat dele. Tem o pirulito também, que ele já chupou um pouquinho, eu guardei o resto. Ovinho que ele pegou. Aí eu peguei esses salgadinhos aqui pra ele, que eu acho que é mais saudável do que pegar esses Cheetos, sabe? Essas fofuras. Aí eu peguei esses aqui, ó, que são mais biscoitinho, ó. É, entendeu? É que o pirakê eu acho que é mais saudável, entendeu? Aí peguei três desse e um ovinho. Ele também pegou Doritos, que ele já tá comendo. Aí peguei aqui um adoçante pra mim, um leite de coca, ele pegou essa balinha aqui também. Peguei três barrinhas dessa de chocolate, ó, porque às vezes eu tô com muita vontade de comer um chocolate. Esse aí não é bolo de chocolate, né? Não, amor. Bolo de chocolate é... Tipo barrinha, entendeu? É barra de cereal, ó. Não. Aí tem aqui um macarrão parafuso, tem um creme cracker integral, leite condensado, três cremes de leite, uma sardinha que quero fazer patê, dois milhos, uma azeitona, duas massas de bolo, de coco. Quatro molhos, a gente pegou esse aqui, ó, porque a gente tava sem pro churrasco. Aí peguei também papel alumínio. De geladeira, pegamos os danones do Biel pra semana que ele toma de lanche pra ir, antes de ir pra escola. Por mais que ela tenha lanche, ele sempre come isso aqui de manhã, porque você sabe como é que ele é ruim pra comer, né, gente? Então oito horas é o primeiro lanche dele, aí se ele quiser ele come alguma coisa, mas eu dou esse danone pra ele, entendeu? Aí ele pegou esse daqui também, ó. Ele gostou bastante da vez que a gente pegou. Aí ele quis pegar de novo, ó, iogurte. Aí pegamos maionese, né, eu peguei esse aqui pra mim, ó, que é natural, né? Requeijão, banha, pra poder fazer as comidinhas, é mais saudável, né, e dá um gostinho bem mais gostoso na comida. Aí eu peguei, peguei esse aqui também, ó. E de comidinha foram isso. Agora, de produto de limpeza, o Cláudio até sentou, coitado. Eu peguei esse P, sabão de coco pro Biel, só tinha esse, detergente, amaciante, meu Deus, o menino tá com a mochila nas costas, eu não aguento esse menino. Um álcool 70, um Thaí, um Thaí é água sanitária, tá? É, um desinfetante grande, um multiuso desse, ó, da Cif, esse também da Cif. Aí peguei o Lisoform pequenininho, porque não tinha do grande, eu tô usando muito isso aqui pra lavar roupa, então não dá pra ficar sem. E de limpeza foi isso. Aí de higiene eu peguei um Scala, peguei esse shampoo da 3CM, peguei 5 sabonetes, 2 sabões em pó, né, que é daqui. Esse cheirinho que tava na promoção, ó, tava 10 reais, o Cláudio pegou pilha e papel toalha. E o total dessa facada foi de 388,94. E é isso, gente. Ah não, peraí, e ainda tem as frutas, né, que eu estou esquecendo de mostrar. Ó, pegamos laranja, que o Cláudio tá tomando vinhozinho dele. Vai devagar nesse vinho aqui, tá? Já tá na metade da garrafa, já você tomou só mais essa caneta. Aham. Ó, aí pegou laranja. Peguei dois negócios de batata, ó, porque... Deixa eu fazer a maionese, né? Mexerica. Aí peguei cebola. Limão. Alho. E a cenourinha. Ah, e também pegamos, né, o caldinho aqui, que é o que o Bial vai juntar. E eu vou comer meu marmitinho. E aí, gente, agora eu vou limpar isso aqui tudo pra guardar, tá bom? Já volto. E aí, gente, agora eu vou comer meu marmitinho. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ainda, ainda! Ainda, ainda! Pabé, eu já! Pabé, eu já! Pabé, eu já já já! O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 noite. Mas não dá pra confiar em previsão de tempo, né, gente? Porque a previsão de tempo é Deus, né? Se ele quiser que chova, chove. Se ele quiser que faça sol à noite, faz sol à noite. Então, não dá pra confiar em previsão de tempo, gente. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, gente, precisa cobrir esse quintal o mais rápido possível. Pelo menos o corredor, sabe? Mas tá muito difícil, viu, gente? Porque a gente tem um gasto mensal muito grande. Pra um só trabalhar. Aí, filho. Põe ele aí pra um só trabalhando e, graças a Deus, a gente consegue se virar. Mas é muita coisa pra pagar, gente. É terreno que é caro, é convênio do Gabriel, é seguro de carro, é água, é luz, é internet, é compra. Ai, meu Deus do céu. É carro que estraga. É não sei o que, é não sei o que. Então, o gasto aqui de casa. É bem alto, gente. Pra um só trabalhando é bem alto. Por isso que eu falo pra vocês que eu quero dar um tempo agora, né, pra arrumar o teu neném. Porque eu quero muito voltar a trabalhar. Pra ajudar o Claudio, né? Mas no momento não tem como, porque eu tenho esse amor aqui, ó. Viu? Dependo da minha mãe pra ficar com ele, né? Minha mãe trabalha. Ela disse que vai sair do serviço. Não sabe quando, mas já vai sair. Porque não tá aguentando mais, né? Acho que vai fazer 14, 15 anos que ela tá lá. É, 15 anos. Então, ela já tá no limite dela. Aí, se ela sair, eu vou trabalhar e pago pra ela e tá com a Bianca, né? Também tem que dar ajuda pra ela, né, tadinha? Não vou deixar a menina com ela sem pagar. Mas são planos futuros. Não sei ainda, né? Se vai ser assim, se o canal der certo. Já volto, gente. Vou fazer o bolo, que eu vou fazer um bolo gelado pra gente comer de sobremesa. E eu vou gravar pra vocês, tá? Pera aí. Tchau, tchau. 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 maior. E é isso, gente. Vou para a geladeira, agora vou tomar um banho, porque eu tô morta de cansaço. Já volto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu aqui, fedendo. Beijo, olhos.